E Ribeirão, sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil O tricolor do sol tá com os ninguém embora Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do sol tá com os ninguém embora Porque a galera do Pantera não é mole Olá, você de casa, os nossos cumprimentos E o desejo que você tenha uma ótima noite de segunda-feira Está no ar, a partir de agora, durante a próxima hora A TV Botafogo, edição de hoje, número 70 E vai ser uma edição naquela velocidade Um dia completamente atípico Afinal de contas, apita o árbitro lá em Piracicaba No estádio Barão de Serra Negra O Pantera está em busca da sua terceira vitória seguida Na segunda fase da Copa Paulista O que recolocaria a equipe na liderança isolada Do grupo 4 da competição O Pantera hoje se mantém em primeiro lugar Dividindo essa colocação com o São Bernardo Que no sabadão venceu o seu jogo contra o Barbarense 2x0 E igualou a pontuação ali, 6 pontos do Pantera Mas o Pantera com jogo a menos E está jogando neste momento lá em Piracicaba Você vai ter as informações em tempo real Com o nosso correspondente, o Rogério Morotti Que está lá em Piracicaba Juntamente com toda a equipe da TV Botafogo Departamento de Comunicação do Botafogo Um programa realmente diferente Bem mais ágil Já é um programa bastante ágil Mas com muito mais agilidade Muita informação E você não vai ficar perdendo nada E vai saber de tudo o que está acontecendo Lá no estádio Barão de Serra Negra Jogo importantíssimo Para as pretensões do Pantera Já já vamos aí estabelecer um contato Com o nosso companheiro Rogério Morotti Para que ele fale as impressões dele O que ele está vendo desse jogo Nesse momento com bola rolando 0x0 entre Botafogo e 15 de Piracicaba Hoje nós temos convidados importantes Estamos já recebendo aqui Apresenta o técnico da equipe Sub-17 do Botafogo Que segue na sua campanha Maravilhosa e retocável No Paulista da categoria Encerrada a segunda fase Agora vai ver chumbo grosso pela frente Para um lado e para o outro Porque não, é, vai ser assim mesmo Botafogo e Corinthians Pelas oitavas de final do Campeonato Paulista Sub-17 Uma reedição do jogo que aconteceu no ano passado Mas pela semifinal do Paulista também do Sub-17 Botafogo na ocasião do ano passado Venceu em Ribeirão Preto Mas acabou sendo derrotado em São Paulo No jogo da volta Ficou com o terceiro lugar nessa competição No Paulista Sub-17 do ano passado Agora quem sabe a vez do troco A vez da revanche Mas também toda a concentração Toda a nossa torcida Para que a meninada do Pantera Que vem fazendo uma campanha maravilhosa Juntamente com a comissão técnica Que também possa conquistar Essa vitória importante nessa partida O Rodrigo Fonseca vai conversar conosco Sobre a expectativa dele O que ele espera desse adversário Que tem jogadores de seleção brasileira Da categoria juvenil Vai ser uma parada muito difícil Para a equipe do Botafogo Mas como eu disse Pularam de lá O pessoal está falando a mesma coisa também Teve time que fez o possível Para fugir do Botafogo Nessa fase da competição E agora vamos ter um encontro De duas grandes equipes Nessa parte da competição Nesse confronto aí Entre Botafogo e Corinthians A partir já deste sábado Portanto aí Pelas oitavas de final São dois jogos O primeiro jogo em São Paulo O segundo no outro sábado Em Ribeirão Preto Com o Botafogo tentando aí Joga por dois resultados iguais Por ter tido a melhor campanha Na competição Na somatória das fases anteriores O Botafogo joga Por dois resultados iguais Para avançar As quartas de final da competição Bom, você sabe que você pode participar Do nosso programa Mandando as suas mensagens As suas perguntas Pelo tópico que nós temos já à disposição Para você na internet Da TV Botafogo Você pode acessar lá no Facebook Facebook.com.br Botafogo.rp Você manda lá a sua pergunta Sua mensagem por este tópico Deixe lá registrado O seu abraço Sua participação conosco aqui Na TV Botafogo Sem perder tempo Porque a bola já está rolando lá em Piracicaba Vamos conferir como é que está a escalação Como que o Pantera está jogando Nesta noite lá em Piracicaba Para você no detalhe aí na tela Com o João Lucas Com o Jimenez Camisa 2 O Igor Catão da equipe com a 3 O Carlos Henrique Veste a camisa 4 Guilherme Alemão Primeiro volante com a 5 O Augusto Ramos É o lateral pela esquerda Com a camisa Número Meia Dúzia Com o meio de campo ali Com o Baratela Com o Oliveira E com o Vitor Camisa 10 E no ataque Caique E também o Carlão O trio de ataque ali do Pantera Confirmadíssimo Para buscar Esse resultado importante Essa vitória fora de casa Aí o banco do Pantera também Com o Otávio Com o Matheus Barbosa Com o Lineker Com o Gabriel Nunes Com o Arnaldo Com a 16 Com o Rafael Chorão E também com o Isaac Prado A qualquer momento Assim que tiver algum lance importante Gol saindo lá em Piracicaba O nosso companheiro Rogério Morotti Vai entrar ao vivo Por telefone Para contar para a gente O que ele está vendo Lá no Barão de Serra Negra Para o jogo até agora Por enquanto 15 de Piracicaba 0 Botafogo 0 Pela terceira rodada Da segunda fase Da Copa Paulista Bom Antes da saída Para a cidade de Piracicaba Nossa equipe de reportagem Juntamente com a equipe de produção Do programa Esport Show Que gentilmente Cedeu esta entrevista conosco Fizeram a entrevista coletiva A palavra do volante Oliveira Um dos destaques Do Pantera Nesse meio de campo Oliveira fala Sobre o que ele espera Para essa partida Contra o 15 É o que sempre é passado Para a gente É para a gente manter O nosso estilo de jogo A gente mesmo Mesmo jogando na casa Dos adversários A gente procura sempre Para cima Claro que a gente sabe Da importância De não perder ponto Fora de casa Nem dentro de casa Principalmente Então a gente vai lá Para Piracicaba agora Buscando os três pontos Mas claro Se o empate Para a gente é muito bom O primeiro Você falou sobre essa questão Do empate O resultado do São Bernardo Que foi também A seis pontos Impostou no Botafogo Também tem seis pontos Mas um jogo a menos Aumenta ainda mais A responsabilidade de vocês É uma pressão a mais Entrar em campo Já sabendo que Tem que pelo menos Pontoar Fazer um ponto Para manter a liderança Isolada Acho que pela campanha Que a gente vem fazendo A responsabilidade da vitória É sempre nossa Os adversários Já entram Claro Sempre respeitando A nossa equipe Pela campanha Que a gente tem Então a gente tem que ir lá Igual eu disse agora Para buscar os três pontos Mas claro Se a gente trazer um empate Para a gente Também é muito importante Por estar jogando Fora de casa O que o Ferreira Passou para vocês Alguns pontos Que tem que ser destacados Na equipe do 15 Tem que ser anulados Para que eles não surpreendam O Botafogo Jogada de bola parada Um jogador específico O que foi passado Do 15 para vocês? A gente sempre procura Estudar as outras equipes Foram passados De um meio campo Muito ofensivo Um contra-ataque rápido Deles Com os pontos De muita agilidade Então a gente Como a gente ataca muito A gente se preocupar bastante Com o contra-ataque do 15 Só para fechar O Ferreira tem falado muito Que no jogo contra o São Bernardo Variou muito o esquema tático Dentro dos 90 minutos Isso depende muito Do treinamento O que não está dando tempo Você jogou na quarta Tivela em três dias Já entra hoje Contra o 15 Depois não tem mais dois dias Para trabalhar O jogador já pegou Mais ou menos O que tem que fazer De acordo com essas Variações táticas Que o Ferreira tem Andado fazendo Tudo decorrendo Dos 90 minutos É como eu sempre digo A nossa equipe Apesar de jovem É uma equipe De cabeça muito boa E muito centrada Com pouco tempo De trabalho Que a gente tem O professor Ferreira Passa para a gente A gente procura Catar muito rápido Então com a equipe Bem concentrada A gente já pegou As variações Tanto de função tática Tanto de função ofensiva E já está tudo bem Trabalhado E pronto para a gente Buscar a vitória Contra o 15 Muito bem Estamos ao vivo 8 horas 7 minutos Hora e vez De fazermos o nosso Primeiro contato Com Piracicaba Com o nosso companheiro Rogério Morotti Morotti Boa noite Como é que está a partida Por enquanto Entre Botafogo 15 de Piracicaba Boa noite a você Luiz Augusto Boa noite aos amigos Ligados na TV Botafogo Na noite desta segunda-feira A bola já rola Aqui no estádio O Barão de Serra Negra Jogados agora 3 minutos Do primeiro tempo 0 a 0 No placar A partida começa Equilibrada Só para os torcedores Eu acho que você já confirmou Mas eu confirmo também Daqui o Botafogo Jogando com Eu confirmo também Daqui o Botafogo Jogando com João Lucas de Mendes Igor Carlos Henrique Guilherme Alemão Augusto Ramos Oliveira Para a tela E Vitor No ataque Kaique e Carlão Conforme o jogo For ter os seus Acontecimentos Nesse primeiro tempo A gente volta Para trazer as novidades As movimentações De placar Por enquanto Partida equilibrada 4 minutos de jogo Aqui em Piracicaba Luiz Augusto Obrigado por tanto A primeira participação Do nosso companheiro Rogério Morotti Direto de Piracicaba Um dos componentes Da equipe da TV Botafogo Que estão presentes No estádio Barão de Serra Negra É só um esclarecimento Muita gente está se perguntando Por que não estamos transmitindo Esta partida Pelo site do Botafogo Pelo YouTube Oficial do Botafogo Novamente Houve uma restrição Um impedimento Da parte da Federação Paulista De Futebol E não autorizando Portanto Para que o Botafogo Transmitisse Essa partida Via internet Pelo seu site oficial Pelo YouTube Não tendo esta autorização Nossa equipe Não pôde portanto Transmitir Lamentamos Bastante esse fato Nós seguimos Trabalhando Buscando Essa autorização Para que possamos Voltar A levar Ao torcedor Botafoguense Essas partidas Jogos importantes Decisivos do Botafogo Pela Copa Paulista Porque o intuito Dessas transmissões Especificamente Dos jogos Fora de casa É essencialmente Para isso Para que seja feita A divulgação Do próprio campeonato E para que também Os torcedores do Botafogo Possam acompanhar ali Como se estivessem No Santa Cruz Acompanhando os jogos Fora de casa Jogos em Ribeirão Preto No Santa Cruz Você torcedor Deve ir até o estádio Acompanhar em loco Para dar o seu apoio A equipe do Pantera Por enquanto Estamos tentando Contornar a situação Mas infelizmente Não fomos autorizados Pela Federação Paulista De futebol Para transmitir Esse jogo Entre Botafogo 15 e Presicaba Segue o jogo Portanto 0x0 A qualquer momento Mais informações Aqui na sua TV Botafogo Que faz agora A sua primeira pausa Um intervalo rapidinho Na sequência Voltamos com muito mais Para você Aqui no canal 26 NET Cidade Botafogo 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 Orgulho de Ribeirão No Bar do Val No Bar do Val A cada dia Um cardápio diferente No almoço Com especialidades imperdíveis Da culinária brasileira E um tempero exclusivo E no Happy Hour Além daquela cerveja geladíssima Você encontra várias sugestões Em porções quentes e frias Aproveite e faça seu aniversário Ou confraternização no Bar do Val Avenida Senador César Vergueiro 1115 Telefone 16 3911 2171 O que você procura Está na Boutique Dirceu A loja mais completa Em variedades e presentes De Ribeirão Preto e região Aqui você encontra Perfumes importados Bolsas, brinquedos E produtos eletrônicos E uma linha completa Em malas para viagem Aproveite e parcele Suas compras em até 12 vezes Em todos os cartões de crédito Faça uma visita E conheça as nossas lojas Em dois endereços Rua General Osório 518-694 No centro de Ribeirão Boutique Dirceu A ótica Conceito É uma ótica diferenciada Lá você encontra Diversas opções Em lentes oftalmológicas Além de grandes variedades De armações de grau E solar das melhores marcas A ótica Conceito Possui laboratório próprio Com qualidade digital Na montagem de lentes Óticas Conceito A melhor escolha Para quem busca Qualidade e preço justo Em três endereços Em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E rua São Sebastião 535 No centro de Ribeirão Como é que está Morote Bom voltamos aqui da cidade de Piracicaba Levando muito perigo A meta do goleiro João Lucas Segue 0x0 aqui Botafogo e Quiste Pracicaba Muito bem Obrigado portanto ao Rogério Morote Que está lá junto com o nosso Cleiton Carvalho Com o João Valdebit A qualquer momento Ele vai voltar com mais informações Com mais novidades Lá do estádio Barão de Serra Negra Só para atualizar A classificação Portanto com esse jogo Por enquanto Já somando o ponto Para as duas equipes Com esse empate em 0x0 O Botafogo volta A liderança isolada Do grupo 4 Agora com 7 pontos Com esse placado de momento O São Bernardo Fica em segundo com 6 O 15 de Piracicaba Em terceiro com 4 E o União Barbarense Que deve ser o saco de pancadas Desse grupo Até o final da segunda fase Por enquanto Três jogos Três derrotas Nenhum ponto conquistado Agora sim 8 horas da noite e 13 minutos Ao vivo nesta segunda-feira Rodrigo Fonseca Antes de mais nada Parabéns pela ótima campanha Com o Equipe Sub-17 E agora Já tivemos muitas pedreiras Muitos obstáculos pela frente Pela frente E vem uma baita De uma pedra Nesse caminho do Botafogo Vamos encarar esse Corinthians Com tudo, Rodrigão Boa noite Exatamente, Luiz Boa noite A você A todos os torcedores Botafoguenses Um jogo esperado Sim É lógico que a gente gosta De jogar contra grandes equipes E está aí Para a gente poder dar resposta Do nosso trabalho Do que nós estamos fazendo Dentro do clube Consequentemente Conseguir a nossa classificação Que a gente tanto almeja Muito bem Daqui a pouco o Rodrigão Vai falar mais em detalhes Sobre a campanha em si Do Botafogo A boa campanha na segunda fase Como já havia sido na primeira E as projeções que são feitas Para a segunda A terceira fase A fase de oitavas de final Do Paulista Sub-17 Agora seguindo com o nosso roteiro Vamos falar sobre O jogo do futebol americano Do Botafogo Challenges No último final de semana Infelizmente Mais uma derrota Para a equipe de futebol Americano do Pantera A gente tem o resultado Da partida Para você conferir Na sua tela Lá no Espírito Santo Contra o Vila Velha Tritões O Botafogo Challenges Perdeu pelo placar De 30 a 6 O time já não tem Mais chance de classificação Para a segunda fase Do torneio touchdown Que é uma espécie De campeonato brasileiro De futebol americano No outro jogo da chave O Uberlândia Lobos Lá em Minas Gerais Perdeu para o Corinthians Steam Rollers Foi no placar De 38 a 10 Na próxima rodada Sem ser neste sábado No outro sábado Portanto daqui dois sábados O Botafogo Challenges Vai receber o Campo Grande Grave Diggers Esse jogo vai ser realizado No CT Manuel Leão Foi definido No finalzinho da tarde A poucos instantes Portanto de começar A TV Botafogo Já definido portanto No dia 18 Às 14 horas Esse jogo vai ser realizado No CT Manuel Leão No campo de grama Sintética Ainda por essa chave No dia 25 de outubro Duas horas da tarde No Nicolau Leão Lá em São Paulo Na Comendador de Souza Nós temos aí portanto Lá no Nicolau Leão Corinthians Steam Rollers Recebendo o Flamengo FA Que são as duas equipes Que você vai conferir Já agora na próxima tela Que vão avançar De fase Nesta etapa Da competição Era um grupo Muito difícil O Flamengo e o Corinthians São dois times Muito fortes No futebol americano Disputado no Brasil Aí portanto A classificação O Flamengo Seis jogos Cinco vitórias O Corinthians Steam Rollers Seis jogos Quatro vitórias E o Botafogo Challengers Que tem apenas Mais um jogo Em seis jogos Conquistou apenas Duas vitórias E tem um saldo negativo De 98 pontos Parabéns aí Menos Mesmo com essa Desclassificação Aos meninos O Botafogo Challengers Ao Elia Silva A todos Que trabalham E trabalham bastante Sumam a camisa De fato Para tentar Lutar pelo crescimento Do futebol americano Aí com a camisa Do Botafogo Botafogo Challengers Bom Oito horas Dezesseis minutos Segue zero a zero Em Piracicaba Para quinze E Botafogo Agora nós temos Uma matéria especial Afinal de contas Na última sexta-feira Uma festa foi feita Para receber Os conselheiros Do Botafogo Que viram de perto Como ficou remodelada Como ficou bonita A reinauguração A nova sala O mesmo prédio Mas um prédio todo Reformado A mesma sala Que foi reformada Esta reinauguração Da sala do Conselho Deliberativo Confira A última sexta-feira Foi de festa Para os conselheiros Do Botafogo Já que foi reinaugurada Da sala do Conselho Deliberativo Do clube Denominada Comendador Antônio Lopes Balau Localizada no Estádio Santa Cruz Após alguns meses De obras E cerca de R$ 25 mil Investidos Pela diretoria Do conselho A nova sala Abriu suas portas Oficialmente Com um evento Que contou Com boa presença De conselheiros Ex-presidentes Do conselho E também Da diretoria executiva Além do presidente Atual do Botafogo Rogério Bariza As homenagens da noite Foram ao ex-presidente Do conselho Moacir Tonani Que construiu A sala atual Entre os anos De 1989 E 1990 Ele foi o responsável Por descerrar A placa comemorativa A reestruturação Além de receber Uma placa de prata Inicialmente Inicialmente As reuniões Era no Polo Esportivo Depois na Rodrigues Alves Depois tivemos Algumas aqui Também Mas sempre Tinha dificuldade Cadeira Mesa Som Aí foi Poxa Nós temos Tanto espaço Vamos fazer Uma sala Nossa E os nossos Conselheiros Aderiram E nós conseguimos Construir essa sala Que aliás Foi uma inédita No estado de São Paulo A emoção é muito grande Inclusive Recebi certos Mimos aqui hoje Que eu nem esperava Não só Físico Como a presença De vários Conselheiros Daquela época Que ainda estão No conselho Que vieram Conversar comigo Isso foi o maior Presente que eu tive Nessa noite A sala do conselho Está totalmente Reformulada O antigo forro De madeira Deu espaço A painéis De material Antichama Uma nova Porta antipânico Foi instalada Assim como blindex Nas janelas Além de um moderno Sistema de ar-condicionado Luz E som Ah é um sonho Realmente Porque isso era um Um pedido Acho que de todos os conselheiros A gente que está aqui Na mesa Acaba sofrendo um pouquinho Porque não havia o ar Enfim Eu acho que é um sonho Realizado como um todo A melhoria da sala E acima disso Tudo que eu acho Que na minha opinião Mais importante É a galeria Dos presidentes Muito me Aborrecia Nós tínhamos os quadros Ao fundo Todas as vezes que a gente Tinha que fazer algum evento Tinha que mostrar Passar algum vídeo A gente tinha que tirar os quadros E a gente colocava no chão Eu achava Uma falta de respeito Muito grande Para com Aqueles que foram presidentes Às vezes até faleceram Mas familiares Aqui pelo menos Vamos preservar Não tem porquê de ninguém tirar Então eu acho que É um todo É a reforma É a melhoria Havia um goteiro Havia um canto furado Enfim Eu acho que isso Também o conselheiro merece Ter um local Melhor Para poder vir E debater A vida do clube Muito agradável Mais conforto A gente tem que ter Mais conforto aos conselheiros E valorizando ainda mais O complexo do estado de Santa Cruz Algumas melhorias Estão sendo feitas Nos últimos tempos E eu fiquei muito contente Gostei do resultado Eu passei aqui na fase Em que estavam discutindo O tom daqui da tinta Da bancada Está muito bonito Muito confortável Galeria de presidentes Revitalizada O mobiliário Isso mostra a dedicação Da família botafoguense O cuidado que nós temos Não só com a equipe Mas também com a diretoria Com o conselho E com todos aqueles Que fazem a história Do nosso glorioso Botafogo Bom, e nesta sala nova Remodelada Bonita Com nova roupagem Está acontecendo também Neste momento Rapaziada Queria toda acompanhar o jogo Mas está tendo Reunião do conselho Deliberativo Reunião importante São vários assuntos Sendo discutidos Leitura Discussão e votação Da ata da última reunião Prestação de contas Da diretoria executiva Do exercício de 2013 Parecer do conselho de ética Sobre solicitações De conselheiros Ou seja São vários assuntos Importantes e pertinentes A vida do Botafogo Futebol Clube Sendo discutidas Neste momento Sendo discutidos Nesses assuntos Neste momento Lá no estádio Santa Cruz Rapaziada Também está ali Coladinho Aqui na TV Botafogo Para saber informações Lá de Piracicaba Rogério Morotti Mais uma vez Com mais informações Atualizando em tempo real E aí Morotti Como é que está o jogo? Ok Luiz Augusto Voltamos aqui Da cidade de Piracicaba O relógio marca 20 minutos Do primeiro tempo Segue 0 a 0 Depois de 10 minutos iniciais Com uma chance de gol Para cada lado Esses últimos 10 minutos Foi mais um pouco Truncado no setor De meio de campo Com as equipes Pouco ameaçando Os goleiros Daqui a pouco A gente volta Com mais detalhes Segue 0 a 0 Aqui no Barão Da Serra Negra Tá sento Promessa é dívida Daqui a pouquinho Mais Rogério Morotti Com a nossa equipe Da TV Botafogo Departamento de Comunicação Do Pantera Presentes lá Na cidade De Piracicaba Os torcedores vão participando Aqui pela internet Na fanpage oficial do Pantera No Facebook Facebook.com Barra Botafogo RP Aqui por exemplo Vinícius Serbino Manda um abraço Para o Fonseca Dizendo que está torcendo Bastante Pela equipe Sub-17 A Suzete A Suzete Rivoiro Também está assistindo E torcendo Para o Botafogo Brilhar novamente Lá contra o 15 Em Piracicaba Marco Aurélio Um abraço também Para o Marco Aurélio Que está acompanhando A TV Botafogo A turma do Amendoim Rapaziada também Que sempre estão aqui Assistindo A TV Botafogo Ao seu Manuel Manuel Vini Também o Lucas Vini Que estão sempre Acompanhando a transmissão Aqui E o programa de hoje Da TV Botafogo Vou ler aqui A pergunta do Robson Paulin Sempre atuante Participante Na nossa TV Botafogo Robson Paulin Queria saber Primeiro, antes de mais nada Dar os parabéns Ao Rodrigo Fonseca Estender esses parabéns A toda meninada Da equipe Sub-17 Que está na fase de oitava De final Do Paulista Da categoria Ele diz aqui Parabéns pelo grande trabalho E perguntar se há jogadores No time dele Que poderiam pular A categoria Sub-20 E já serem aproveitados No profissional do bota Ele quer saber isso Se já tem alguém Que você acha que Já pode pintar no profissional Ou é bom dar uma segurada Não queimar etapas Você vê algum jogador Já pronto ali, Rodrigo No seu elenco Para quem sabe Aparecer no profissional Olha É cedo ainda Para avaliar Essa situação No caso profissional Mas são jogadores De qualidade São jogadores Que tem um futuro brilhante Está sendo preparado Para isso Mas ainda Acho que no momento É cedo para você falar Esse ou aquele atleta Sim pensar no conjunto Buscar os nossos objetivos Primeiro Para depois o atleta Começar a pensar No eu E primeiro Hoje a gente Está pensando sempre No grupo E é muito importante Saber dosar Esse momento A campanha é muito boa Trouxe muita visibilidade Para esses meninos Muitos deles Inclusive Estavam ano passado Na derrota Para o Corinthians Isso foi uma derrota Sofrida O Botafogo Teve prestes Ali muito perto De chegar Numa final Do Paulista Sub-17 Por isso que é bom Controlar bastante Profissional Um pouco mais para frente É bom Ir bem devagar Para que o resultado Que já é muito bom A campanha já é muito boa Para que ela termine Melhor ainda Exatamente E também você tem que Estar sempre lembrando Que os atletas Têm um respaldo Muito grande Por trás Eu tenho uma comissão Técnica por trás Que nos dá um respaldo Muito grande Tem o Fausto Preparador físico O Gustavo Treinador de goleiro O seu João Que está sempre junto Nos jogos O Everton Uma pessoa sensacional Que a gente troca Bastante ideia Dentro daquilo Que a gente está Procurando sempre fazer Então o grupo Multi Então o jogador Tem um respaldo Muito grande Por trás Então a parte Do treinador Está sendo bem pequena Então a gente 10% daquilo Que a gente está fazendo Procurando dar uma acertadinha E quem está de parabéns É rapaziada Os garotos Que estão dando conta Do recado Olha só 8 horas 25 minutos Vamos voltar A Piracicaba Produção está me falando Aqui no ponto Parece que temos Uma notícia Ótima Para a torcida Botafoguense Contem pra gente Corócio E é do Botafogo Aos 26 minutos Depois do Que isso De Piracicaba Desperdiçaram E agora 8 gols Para cada um Vitor Aos 26 minutos Do primeiro tempo Abre o placar Para o Botafogo 26 minutos Do primeiro tempo Você conferiu Aqui a informação Do nosso Rogério Morotti O Vitor Vitor abrindo o placar O Botafogo Vai mantendo 100% De aproveitamento Na segunda fase Da competição E conquistando Essa vitória Vai dar um salto Importantíssimo Para conseguir a classificação A próxima fase Do torneio Portanto Para você que ligou A televisão A televisão Agora comemora No Bar do Val 2171 O que você procura Está na Boutique Dirceu A loja mais completa Em variedades E presentes De Ribeirão Preto E região Aqui você encontra Perfumes importados Bolsas Brinquedos E produtos Eletrônicos E uma linha completa Em malas Para viagem Aproveite e parcele Suas compras Em até 12 vezes Em todos os cartões De crédito Faça uma visita E conheça As nossas lojas Em dois endereços Rua General Osório 518 e 694 No centro de Ribeirão Boutique Dirceu A ótica conceito É uma ótica diferenciada Lá você encontra Diversas opções Em lentes oftalmológicas Além de grandes variedades De armações de grau E solar Das melhores marcas A ótica conceito Possui laboratório próprio Com qualidade digital Na montagem de lentes Óticas conceito A melhor escolha Para quem busca Qualidade e preço justo Em três endereços Em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E rua São Sebastião 535 No centro de Ribeirão Ótica conceito Visão É coisa séria Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão Agora são oito horas Mais vinte e nove minutos Você está assistindo ao vivo A TV Botafogo Edição de número setenta Atualizando a informação Segue em Piracicaba Um para o Botafogo Zero para o 15 Partida válida Pela terceira rodada Da segunda fase Da Copa Paulista O Botafogo Vai reassumindo A liderança Isolada Do grupo 4 Da competição Com nove pontos Em três partidas Com esse placar De momento Torcemos para que o Botafogo Confirme essa vitória E quem sabe até Aumente ainda mais A sua vantagem No marcador Lá no estádio Barão de Serra Negra A qualquer momento Mais informações Lá da cidade Do Pantera Você pode ir até lá Clicar Conferir Quais são as atrações Que nós vamos ter Na festa Que vai ter No sábado à noite E também no domingo De manhã Durante todo o dia Muitas atrações Para você Uma dessas atrações Será um desconto Imperdivo Para você conferir No Pantera Shop A loja oficial Do Pantera Com seus produtos Licenciados Pantera Shop Que completa Exatamente também Um ano Foi inaugurado No aniversário Do ano passado De 95 anos E também Está em festa Descontar-se Para você aproveitar Neste sabadão As camisas Todos os produtos Da loja Estão em oferta Em promoção Imperdivo Quem conta um pouco mais Sobre essa promoção É a Erika Que é a gerente De vendas Do Pantera Shop Confira Neste sábado A partir das 8 horas Da noite Uma grande festa Vai marcar O aniversário De 96 anos Do Botafogo Uma grande programação Foi elaborada Você vai conhecer Em detalhes Daqui a pouquinho Mas Uma das principais Atrações Será que é a festa De um ano Do Pantera Shop A loja anexa Ao Estado de Santa Cruz Com muitas vendas Um grande sucesso E muitas promoções Para você Torcedor Botafoguense Que comparecer Aqui no sábado A noite Durante a festa Aqui no Estado de Santa Cruz A loja do Botafogo Estará aberta E com promoções Imperdíveis Para você E para toda a sua família Ao meu lado Aqui é a Erika Que é a gerente Do Pantera Shop Para falar um pouquinho Sobre os produtos Então a hora Não pode perder Porque está Porque está imperdível Porque está imperdível E aí E aí a gente A gente tem também Várias outras camisas Então tem a Comemorativa da França A Retro do Sócrates A Retro Branca A Retro Listrada Que são de R$ 99,90 Elas também vão sair Em todos os produtos Em todos os produtos da loja Isso mesmo É um desconto Exclusivo De aniversário Então vai ser No sábado A partir das 20 horas Só nesse dia Que tem que aproveitar Ai gente Esse 20 de desconto É imperdível E tem um detalhe também Que vai ter uma surpresa Algumas camisas Comemorativas Outros modelos Que foram feitos Especialmente Foram feitas especialmente Para esse aniversário De 96 anos Eu pude ver ali Uma prova O modelo Que foram baseadas Essas camisas Realmente ficaram Muito bonitas Essas vão ser Também algumas atrações Para quem comparecer Aqui na loja No dia do aniversário Isso Vão ter algumas novidades Vão chegar aí Umas camisas polos De modelos novos Tem uma comemorativa Também dos 96 anos Vai ter algumas coisas Infantis Que vão chegar também Essa semana Agora até sábado Tem bastante novidade Chegando aí Para no dia No dia do aniversário A gente está bombando Com um monte de novidade E desconto Não poderia deixar De ser diferente Você está nessa loja Nesse um ano Muita coisa mudou A loja ficou moderna Ficou bem bacana Um espaço que atende A toda a demanda Do Botafoguense O que você pode falar Desse um ano De Pantera Shopping Para você que está Trabalhando aqui Todos os dias Incansavelmente Olha Luiz Graças a Deus Foi um ano Muito produtivo Assim a loja Eu acho que a gente O Botafogo A loja cresceu muito Não só em espaço Mas em aproveitamento O pessoal A gente recebe visita Todos os dias A gente Todos os dias A gente tem visitação Tem venda Cada dia Cada dia Vai crescendo Muita gente Às vezes Vem visitar Ribeirão Preto Não necessariamente Mora aqui Mas vem visitar Ribeirão Preto E vem conhecer a loja Elogia Gosta Então acho que tem A gente está com uma loja Com a cara Do Botafogo E a ideia Sempre agora Mais um ano Que vai entrar aí É crescer mais Ter mais produtos Atender da melhor forma Torcedor botafoguense Que legal Que bacana Bom pessoal Para você então Imperdível Sabadão A partir das 8 horas A noite No dia 11 Portanto Véspera Do aniversário Do Pantera A festa vai ser realizada Aqui no estádio Santa Cruz A programação completa Dessa festa de aniversário Está no site do Botafogo Nas redes sociais do Botafogo Mas vai ter show Com Raul Nogueira Com o grupo Ideologia O corte do bolo De aniversário A partir da meia-noite Todo final de semana Nós vamos ter várias atrações Para que você confira E comemore bastante Os 96 anos do Pantera Com toda a sua família Este repórter bonitão Já deu a letra Lá do Pantera Shop Falando sobre Esta promoção É para o sábado Rapaziada É um detalhe Que eu quero chamar a atenção Para você Que foi até lá na festa Começa a partir das 8 horas Da noite É procurem por esta camisa Comemorativa Para os 96 anos Camisa feita especialmente Para uma comemoração De fato Para relembrar Para comemorar De fato Este aniversário De 96 anos Camisa polo Uma camisa muito bonita Vale a pena Vai valer o preço Que vai ser cobrado Também é uma surpresa Para você Que for na festa De 96 anos No sábado A partir das 8 horas Ali no estádio Santa Cruz A programação Já foi toda desenhada Já foi divulgada Como eu disse agora há pouco No site oficial do Pantera E também Nas redes sociais Do clube A partir das 8 horas O começo da grande festa Com bandas a vivo Raul Nogueira E também a banda Ideologia Com festa temática Vai ter praça de alimentação Brinquedos Para as crianças Afinal de contas Aniversário do Botafogo Também no dia 12 Dia de Nossa Senhora E dia das crianças A criançada também vai ter Atração Vários tipos de atrações Para a criançada Botafoguense Às 10 horas da noite Nós vamos ter um cerimonial Com a palavra Do presidente Rogério Bariza E também homenagens Que vão ser feitas Às 10 e meia da noite A apresentação Do programa Sócio Torcedor Vai ser desenvolvida Essa apresentação Ali no momento E à meia noite Em ponto O corte do bolo Um bolo especial E também claro Todos cantando parabéns Aos 96 anos Ininterruptos Do Pantera A festa Continua no domingo Pela manhã Houve uma alteração Da missa Que tradicionalmente Acontece No dia do aniversário Dia 12 Portanto Às 6 horas Às 18 horas A missa Nós vamos ter O presidente do Botafogo Rogério Bariza Entrando e saindo Carregando A imagem de Nossa Senhora Do Rosário Lá na igreja Da Vila Tibera Vai acontecer No domingo Às 9 horas da manhã Na igreja Lá na paróquia Da Nossa Senhora do Rosário Lá na Vila Tibera Portanto Para você que sempre Acompanha esta missa Vai acontecer Portanto Nesse domingo Às 9 horas da manhã Às 10 horas da manhã Vai ter um passeio ciclístico Com o pessoal Com camisas do Botafogo Todos convidados Ali pela ciclofaixa Ao redor Também do Estádio Santa Cruz Você vai com a camisa Você vai com a camisa do Botafogo Com alguma bandeira Comemore na ciclofaixa Comemore Também faça o seu exercício Ali próximo ao Estádio Santa Cruz Bom, segue o jogo Lá em Piracicaba 1 para o Botafogo 0 para o 15 De Piracicaba A qualquer momento Mais informações Da cidade de Piracicaba Deixa eu passar uma pergunta Aqui para o nosso Rodrigo Fonseca Rodrigão, como é que está O clima Lá entre os jogadores Havia aquela indefinição Sobre quem o Botafogo Pegaria Se era o Corinthians Se era o Red Bull Mudou alguma coisa Para o seu Corinthians Como é que ficou A cabeça dos meninos Quando eles souberam Que iam enfrentar O Corinthians Nessa fase decisiva Olha Luiz Pela minha surpresa Os meninos Queriam o Corinthians Queriam o Corinthians Nós vínhamos conversando No decorrer da semana Tanto o Red Bull Como o Corinthians Estavam igual Número de pontos Tinha um gol de saldo As duas equipes Então a equipe Que vencesse o jogo Com o maior número de gols Ficaria em primeiro E consequentemente Nós pegaríamos O segundo colocado O Corinthians venceu De 4 a 1 O Osasco E o Red Bull Ganhou de 4 a 1 De 4 a 0 Então por esse gol Acabou ficando O Corinthians Em segundo lugar Você tem alguns jogadores Por exemplo Que disputaram A semifinal Contra o Corinthians No ano passado O caso do goleiro Tales Do Meia Eric Como é que você trata Essa questão de Revanche ou não revanche Vingança Isso você acha que mais Ajuda ou atrapalha Pretende conversar Com esses meninos Que enfrentaram O Corinthians No ano passado Ter o sub-17 É um termo motivacional Acho que revanche Não sei se posso usar Essa palavra Até porque Não era a equipe toda A equipe do Corinthians Também não é mais a mesma É lógico que tem A motivação De você estar jogando Contra o Corinthians Isso eu vou ter que usar Sim Eu vou usar bastante Essa parte psicológica Essa parte de motivação Para a gente entrar Bem focado Tomar o máximo de cuidado Que nós estamos enfrentando Uma equipe muito qualificada Muito bem Já já mais participação Do nosso Rodrigo Fonseca Me parece que Houve um empate do 15 Em Piracicaba Douglas marcando As 40 minutos Já já o Rogério Morotti Vai trazer a informação Sobre este empate O jogo está empatado Portanto Lá em Piracicaba Douglas deixou tudo igual Para o time da casa Mesmo assim o Botafogo Segue bem na partida Está empatando Vai quem sabe Buscar ainda a vitória Nessa etapa Na próxima etapa Da competição Bom A gente vai começar A falar mais agora Sobre futebol de base Aqui Na nossa TV Botafogo Iniciando pelo Paulista Sub-15 Vamos aos resultados Da última rodada Da segunda fase O time Sub-15 Infelizmente Não conseguiu fazer Uma boa campanha E voltou a perder Perdeu seu sexto jogo Nesta rodada final Sexto jogo Em seis jogos Da segunda fase Da competição Lá em Jarinu Contra o Red Bull Brasil O Botafogo Perdeu pelo placar De dois gols A um E em São Paulo O Corinthians Bateu o Grêmio Prudente Pelo placar De um gol A zero Na próxima tela Nós temos A classificação final Do Paulista Sub-15 No grupo 12 Olha só O Corinthians Passou em segundo Grêmio Prudente Em primeiro Com 13 pontos Ganhos E o Corinthians Em segundo Com 12 pontos Avançaram a próxima fase Red Bull fez 10 Nesses quadrangulares Eles falam que com 10 pontos Classifica O Red Bull fez 10 E acabou ficando de fora O Botafogo em último Com zero pontos Sem chances de classificação Agora Vamos falar do Paulista Sub-17 Com os resultados Dessa última rodada Um 0x0 Do Desportivo Brasil Contra o Sertãozinho E outro empate Lá em Diadema Um a um Botafogo enfrentando A equipe do Diadema Empatando fora de casa Antes de passar Para a próxima tela Rodrigão Sobre esse jogo Você poupou titulares Fez observações Qual que é a análise Que você faz Desse empate Que fechou a participação Do time Na segunda fase Do Sub-17 Sim Jogamos com vários atletas Que não vinham atuando E até porque Sabia que Teria lá Pessoas Tanto do Corinthians Como do próprio Red Bull Então Não poderiam dar de bandeja Minha equipe Para o adversário Então Mudamos de sistema Jogamos de maneira Que não vínhamos atuando E foi um jogo Na verdade Bem chouxo Até porque A equipe adversária Precisava do empate Para classificar Jogou tranquilo Atrás Nosso time Tocando a bola Procurando fazer Aposta de bola Foi um jogo Bem tranquilo E consequentemente Cabou saindo do empate Muito bem Agora nós vamos Curtir a classificação Vamos ver Como é que foi A classificação Do grupo Do Botafogo O grupo 14 No sub 17 Botafogo Em primeiro 13 pontos O Diadema Em segundo Com 10 O Desportivo Brasil Em terceiro Com 7 pontos E o Setanzinho Último Com 4 pontos Ganhos O Corinthians Que vai ser o adversário Do Botafogo Na próxima fase Também se classificou Com 13 pontos Mas em segundo lugar O Rodrigo já falou aqui Sobre essa diferença No saldo de gols Número de gols Marcados O Red Bull Também teve 13 pontos Mas nos critérios De desempate Ficou com o primeiro lugar No grupo 12 Botafogo e Corinthians Se enfrentam Na próxima fase A Federação Paulista Confirmou A rodada Com os jogos Das oitavas De final Do Campeonato Paulista Sub 17 Está aí na tela Para você conferir Rapinha também Lembrando aqui Oitavas de final No dia 11 de outubro Portanto Neste sabadão A partir das 10h45 Nós temos Corinthians E Botafogo Lá no Parque São Jorge Ou como você preferir Na Fazendinha Já no outro sábado Está errado só o dia ali Não é 17 Dia 18 de outubro No sabadão 10h45 Lá no CT Manuel Leão Nós teremos Jogo da Volta Botafogo E Corinthians O Pantera Por ter tido Portanto A melhor campanha Na somatória Das fases Joga por dois Resultados iguais Rodrigo Qual que é o tamanho Dessa vantagem Poder jogar por dois Resultados iguais Contra uma equipe Como o Corinthians É muito bom Ou não pode ficar Pensando muito Nessa vantagem É bom Mas também Não pode ficar Pensando muito Nessa vantagem Você tem que jogar Se preocupar Com o adversário Nós temos O critério De poder jogar Essa segunda partida Em casa Isso já é Um handicap Muito bom Para a gente Poder colocar O nosso ritmo Jogar dentro Do nosso campo Onde os adversários Não são acostumados A maioria dos jogos Aqui a gente Sobressai Consegue fazer Um gol rápido E saber jogar Depois dentro De casa Até jogar No erro Do adversário Quando o adversário Começa a se expor Mais Então nós temos Que sim Saber usar Essa vantagem Jogar com regulamento Embaixo do braço Para que as coisas Possam acontecer Naturalmente Muito bem A gente vai agora Passar para o nosso Quadro especial Como sempre O bola na trave Que é um sucesso Entre a boleirada Do Pantera Hoje vai ser a vez Do Otávio O goleiro reserva Do Pantera Foi desafiado Vamos conferir Como é que foi o desempenho Do Otávio No desafio Da bola na trave Meu nome é Otávio Goleiro do Botafogo Fui desafiado Pelo professor Francisco E eu vou tentar Quebrar o recorde Do Gabriel Nunes Que é oito pontos Minha mãe do céu Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Na trave Na trave E aí Pelo desempenho Não deu muito certo Mas agora O desafio do Carlão Vamos ver se ele consegue Bater o recorde É Tá aí o desempenho Do nosso Otávio Não foi dos melhores Está na lanterna Na última colocação Do desafio da bola na trave Segue o Gabriel Nunes Em primeiro Com quatro chutes No travessão Que viram oito pontos Ele que está liderando Ao final Da participação De todos Do elenco do Botafogo O vencedor O melhor colocado Vai ganhar Um sushi Xuxi é bom né Um sushi Lá no sushi Do Jackson Rodiz do sushi Do Jackson Portanto Ao vencedor Do bola na trave Temos agora o contato Linha aberta Com o Rogério Morotti Falando aí Do empate Do 15 de Piracicaba Gol marcado pelo Douglas Fala Morotti Luiz Augusto De volta aqui De Piracicaba Infelizmente O time da casa Chega o empate Aos 40 minutos Bate e rebate Dentro da área A bola sobrou Para o camisa 11 Douglas Sem chances Para o goleiro João Lucas Botafogo segue bem Na partida Mais o 15 Chega o empate Com 40 minutos Jogado no primeiro tempo 1 a 1 Aqui no Barão Da Serra Negra Bom Aí portanto A participação do Morotti Confirmando o gol De empate Do 15 de Piracicaba Estamos já nos minutos Finais da primeira etapa Segue 1 para o 15 1 para o Botafogo Lá no jogo No estádio Barão de Serra Negra Mandar um abraço Que aproveitando Para Emelie Queiroz E o Felipe Que estão aqui Que estão aqui Assistindo a TV Botafogo Curtindo as informações Lá do Barão De Serra Negra Passadas ao vivo Aqui a todos Que estão curtindo A Elia Silva Presidente do Botafogo Challenges E a tanta gente Que está acompanhando Aqui a TV Botafogo Bom Antes de nós voltarmos A falar sobre O Sub-17 A gente está aqui Tem para mostrar Os melhores momentos Da boa vitória Do Pantera Contra o São Bernardo Na última rodada Em Guilherme Para você curtir O jogo entre o Pantera E o São Bernardo 2 a 0 Venceu o Botafogo Esta partida importante Que coloca o time Na primeira colocação Da chave Contra um dos candidatos Ao título Da Copa Paulista Portanto O resultado importante Do Botafogo Vencendo por 2 a 0 Foi um jogo difícil Complicado Com o direito A pênalti Defendido pelo João Lucas E um jogo também Marcado por muitas polêmicas Estamos curtindo as imagens Os melhores momentos Dessa partida E já já Você vai ver o Kaique Marcando o primeiro gol Do Pantera Na partida Uma boa trama ofensiva Entre Vitor O Carlão E o Kaique Chegando para marcar o gol Esse gol foi marcado Pelo Enan Mas anulado Pela arbitragem O Bandeirinha Marcando o impedimento Do atacante Do São Bernardo Para você o lance Frezado Sem nenhuma dúvida O Enan Estava realmente À frente E não conseguiu Marcar o gol Esse é o gol Olha aí o Vitor Batendo de esquerda Para a área O Kaique brigando Com o zagueiro O Carlão de primeiro Jogada inteligente Do Carlão E o Kaique Marcando o gol Para você conferir Gol marcado pelo Kaique Camisa 9 Gol muito bonito Rodrigo Uma jogada bem trabalhada Esse trio de ataque Tem se entendido bem Muito bem trabalhado E esses três atacantes Estão com ar da graça Da onde eles estão chutando A bola está entrando A fase é boa A fase é muito boa Tem que estar sempre aproveitando Muito bem Seguindo com os lances Da partida A vibração do Kaique Portanto Marcando o gol De abertura Dessa vitória Importantíssima Do Botafogo Essa altura Assumindo a liderança Isolada da competição Esse é o lance Repare que o jogador Do São Bernardo Empurra o Jimenez Aí o Jimenez Já desequilibrado Vai com o seu corpo Para frente E tromba Com o jogador Do São Bernardo Com o segundo atleta Do São Bernardo Aí no detalhe Mais uma vez Com a mão no ombro Ali visivelmente O Magalhães É quem empurra O Jimenez E o juizão Foi lá e marcou o pênalti Pênalti mal marcado Meu amigo Não entra a bola De jeito nenhum E o João Lucas Foi lá Muito comemorado Pelos companheiros Do Pantera E defendeu Essa bola no cantinho Que grande defesa Do João Lucas O Enan Não era a noite do Enan Teve um gol anulado Bem anulado Por sinal E ainda Não foi feliz Na cobrança do pênalti O Botafogo Foi chegando no segundo tempo Foi superior Ainda que o São Bernardo Teve as principais oportunidades Voltou melhor Para o segundo tempo Vinha fazendo uma partida Equilibrada No primeiro tempo E aí chegou O segundo gol Carlão Sempre bem colocado Insistente Voltando E portanto Para fazer o gol No rebote Do goleiro Luiz André Da equipe do São Bernardo Portanto Carlão virando Bastante Soco no peito Carlão que Vem fazendo seus gols Mas tinha perdido Um gol importante No primeiro tempo E aí não teve dúvidas Interessante Ele cabecheou E vai fazer o gol Acreditou no lance Tem jogador que Nesse momento Cabecearia Lagaria tudo Gol de centroavante Gol de centroavante Oportunista Vem também Numa fase Espetacular O Carlão O camisa 11 Do Pantera Na competição Teve outra chance De cabeça Quase quase Marcando no cantinho Cruzamento do Vitor A bola desviada Ali me pareceu Pelo zagueiro Do São Bernardo O juizão marcou Apenas Olha esse lance Do Vitor A caneta No marcador Vale o replay Essa valeu o ingresso O Vitor Também está Numa fase Espetacular Ele tem uma qualidade Sensacional Extraordinário Você gosta dele Você acha ele Realmente diferenciado Muito diferente É jogador Jogador para time grande Só de ter cabeça Que com certeza Pouco tempo Você vai estar vendo O Vitor No time grande Aí você vê agora No lance O Botafogo Reclamou de pênalti Você viu O Carlão Foi realmente puxado Arbitragem Nada marcou E seguiu ali Nesse lance Acho que foi um dos últimos A grande defesa Praticada pelo João Lucas Que estava realmente Uma noite inspirada Uma noite daquelas Para o camisão do Pantera Fazer essa grande defesa Na cobrança de falta E os últimos momentos Da partida Encerrada Portanto A grande vitória Do Pantera 2 a 0 Gols marcados Pelo Kaique E também pelo Carlão E o Rogério Morotti Pede passagem Mais uma vez Um boletim Agora mais uma vez Do Morotti Participação ao vivo Conosco Lá de Piracicaba Fala Morotti Luiz Augusto Voltamos aqui Da cidade de Piracicaba Estádio Barão da Serra Negra Terminado o primeiro tempo 15 de Piracicaba 1 Botafogo 1 Partida muito equilibrada Botafogo Saiu na frente Aos 26 minutos Com um belo gol Do meia Vitor Puxou contra-ataque Pelo setor direito Invadiu a área Com a canhota Soltou uma bomba No ângulo Do goleiro Matheus Que nada pôde fazer Aos 26 minutos O Botafogo fazia 1 a 0 A equipe do 15 Chegou ao empate Em uma bobeada Da zaga do Tricolor Aos 40 minutos Bola pelo setor direito De ataque A zaga do Botafogo Não conseguiu cortar O cruzamento rasteiro Depois de uma primeira Finalização Que bateu na zaga Douglas aproveitou O rebote Para empatar o jogo Aos 40 minutos A partida segue equilibrada E o Botafogo Vai fazendo uma boa partida Que precisa sair daqui De Piracicaba Com um bom resultado Para se manter Na liderança Do grupo 4 Da Copa Paulista Em busca De uma das duas vagas Para as quartas De final Luiz Augusto Obrigado ao Rogério Morotti E está se mantendo Com esse empate Já é um bom resultado Para o Pantera Lembrando que na quinta-feira Agora às 8 horas da noite O Botafogo volta a enfrentar A equipe do 15 de Piracicaba E vai ter a chance De quem sabe Mantiver esse empate De conquistar uma vitória E aí passar a próxima fase Rapidinho Vamos passar aqui Os resultados Da rodada E também Ver como é que está A situação de classificação A gente estava falando Agora há pouquinho Na última rodada Grupo 4 Botafogo 2 São Bernardo 0 15 de Piracicaba Bateu ali No União Barbarense 4 a 1 No sábado Tivemos São Bernardo 2 União Barbarense 0 E agora 15 de Piracicaba 1 Botafogo 1 Jogo no intervalo Lá no estádio Barão de Serra Negra A próxima página Portanto Ainda não estão computados Os pontos desse empate De Botafogo e 15 Mas nesse momento Com o empate momentâneo Lá em Piracicaba Botafogo está em primeiro Com 7 São Bernardo em segundo Com 6 O 15 de Piracicaba É o terceiro Com 4 pontos Considerando esse empate Em 1 a 1 E o Barbarense Já sem chances Com 0 pontos ganhos Nessa classificação Bom Rodrigão Estamos chegando A parte final Do nosso programa Dá tempo Das suas considerações Finais Em relação A sua expectativa Botafogo e Corinthians Você até falou inicialmente No começo da tarde Já é uma espécie De final antecipada Tem tudo para ser o jogo Ou os jogos Mais difíceis Do Botafogo Na competição É basicamente isso? Esse é o espírito Que o Botafogo Está encarando Para essa decisão De oitavas Contra o Corinthians? Sim A gente sabe Que além de ser Um time tradicional É um time também Que faz uma boa campanha E vamos jogar O jogo da nossa vida Dentro desse jogo Para que a gente possa passar E um pouco mais além Força máxima Ou tem algum problema? Não É o único jogador Que estava pendurado Não levamos Então estamos com força máxima Tá certo Obrigado portanto Ao nosso técnico Rodrigo Fonseca Da equipe Sub-17 Toda a sorte do mundo A ele A meninada do Pantera No sábado 10h45 Inicialmente lá em São Paulo Aí no outro sábado Também 10h45 Em Ribeirão Preto A decisão de oitavas Entre Botafogo Que a gente precisa Mais um recado Rodrigão É Só queria mandar um beijão Para minha filha Que hoje é o aniversário dela Ah tá assistindo né Tá assistindo o aniversário dela Fernando beijão Papai te ama Quantos anos? 12 anos Parabéns a Fernanda Né sua filha? Exato Parabéns a ela Que tá sempre aqui Ela é assessora de imprensa Do nosso Rodrigão Ela que cuida Do marketing Da carreira dele Pessoal obrigado a todos Siga acompanhando Nas redes sociais O Botafogo O Botafogo 1 15 pra Escaba 1 Voltamos na próxima Segunda-feira Aqui no 26 Nerd Cidade Tchau pessoal Até segunda Bota fogo Orgulho de Ribeirão Sem preconceito Tem branco preto nela Vermelho representa O sangue do Pantera Nossa bandeira Altameira Varonil Vai tremulando Pelo céu do meu Brasil O tricolor do Santa Cruz Ninguém embole O que a galera do Pantera Não é mole O tricolor do Santa Cruz Ninguém embole O que a galera do Pantera Não é mole O que a galera do Pantera 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 Não é mole O que a galera do Pantera Obrigado.